Salve, salve galera, tudo certo com você? Olha só Vamos fazer um teste hoje com essa câmera aí Hoje nós estamos com dois passeios para fazer Vamos fazer um transfer de Gramado, estou em Gramado agora Para o aeroporto de Caxias do Sul E depois eu volto aqui para Gramado para fazer um passeio turístico Um city tour ali em Nova Petrópolis Então nessa primeira viagem, eu vou estar gravando com essa câmera aqui dentro do carro Para a gente fazer um teste de ver como é que fica Como é que não fica, se vocês gostam, se vocês não gostam, entendeu? Vamos tentar fazer com isso aí E eu gostaria muito, você que está inscrito no canal, você que assistiu o vídeo Deixa aquele comentário, dizendo se foi bom, se foi ruim O importante é você expressar a sua opinião Mesmo que tenha ficado ruim Deixa aquele comentário Que eu vou cada dia mais melhorando Para trazer um pouco mais de qualidade aí E de repente ficar melhor os vídeos aí para vocês Tá certo? Estamos aqui em Gramado Acabei de passar aqui na Rua Torta Na minha opinião A questão dessa câmera que eu tenho é uma câmera Intelbras Que na verdade eu não comprei essa câmera Um amigo meu me deu essa câmera Se eu fosse falar o valor dela de custo para vocês O valor de custo dela é R$ 890 Receba! O bom dela é que a gente vai começar a ver os passageiros dentro do carro Vamos ver como é que fica os áudios Vamos fazer um monte de teste aí E vamos nessa Depois eu quero contato também Porque a cata de ramos é muito boa Muito boa mesmo Só que não é perto da praia Vamos mostrar aqui no melhor da comida Maria, quantos milhões é aí? Será que não passa um passo? Não, não passa um passo Depois a gente não faz um pique Sem problema A minha Maria Não, mas tem que comer bem, né? Fabiana É a hora da gente Correr A hora de fugir é essa, viu? Não vou nem dizer adiante do que eu fiz aqui Senão ele vai dizer Senão eu vou levar ela pra mim Ixi Maria Ixi nossa Bom pessoal, olha só Aqui nós estamos Da cota Como eu tinha comentado com vocês Estamos indo lá Desculpa o vento já Fazer o passeio City tour City tour aqui Em Nova Petrópolis Acabamos fazendo um ensaio Boca aberta aqui Não gravou pra vocês Mas agora vamos começar a gravar O passeio Vamos aqui na aldeia Do imigrante Pra nós conhecer um pouquinho ali Como é que funciona Olha só como é que é bonitinho aqui a cidade Olha só Ambiente legal Aconchegante Tem um deckzinho lá em cima Meias árvores Queria dar uma Almoçar e tudo mais Entra ali Então Bora lá comigo Conhecer esse espaço aí Hier é o senhor Pode emprestar Cortar o seu Não pode Aqui é o senhor Pode emprestar Cortar o seu São nove construções das viagens de cidade do Segundo Tóquio Para ela, cada um de pessoas Para a gente falar sobre isso São nove construções Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu estou com os clientes meus ali, eu sou Gui Eu tenho entrada de frente ou não? Sim, tu pode entrar O pessoal já entrou? Já entrou que eu fui estacionar o carro Obrigado Bom, acabamos entrando Agora vamos achar o pessoal aqui Eu vou ver se eu acho Elas por aqui Bom pessoal Olha só como que é bonitinho aqui O que está dando para vocês verem atrás de mim Toda essa área verde aqui Tem vários lugares Várias arquiteturas Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo para vocês Porque Vocês sabem, né? Tem que atender os clientes Gravar Bater fotos Então Vamos lá conhecer esse parque junto Lugar frio Lugar frio Quem é Valério? Quero falar hoje Lugar frio Lugar frio Estou assustantado Lugar frio Estou assustantando Estou assustando E aí Estou assustando Ela está na zona Estou assustando Olha só galera, estamos aqui no parque da aldeia do imigrante, cada construção que vocês estão vendo aqui são similares as construção da época do século 19. Eles fizeram todo o parque voltado para isso aí, então tem vários lugares que são com experiência do século 19. Aqui está a igreja, então essa seria uma igreja referente ao século 19 da colonização alemã aqui na parte do Brasil e nós vamos dar uma passadinha no cemitério que teria aqui estilo século 19. A gente pode ficar atrás das malas? Sim. A gente vai pra frente. 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 A minha bengalinha. A gente vai pra frente. Se a gente fosse a mergulha, a gente fosse não, a gente não saia nem de casa. A gente vai pra frente. Ele vai pra frente. A gente vai pra frente. A gente vai pra frente. É muito interessante. A gente vai pra frente. Tudo é? Sim. Olá, tudo bom? Tudo certo? Eu sou de dia. Tem alguma cortesia? Não, é capaz. Pra ti pode ser. Tu trouxe o pessoal? Eu trouxe três meninas. Aquelas moças ali? Pode entrar ali sim. Depois eu só preciso do teu nome completo. É assim, não sei se tu sabe como funciona. Mas a gente trabalha com dez por cento aqui. Eu só preciso do teu nome completo. Se quiser dar 10% por cada um Não, é 10% em cima do ingresso Do pessoal que tu trouxe, né Como é que é teu nome? D. Everton Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada D. I. Everton Faça o outro Então o nome do teu telefone completo e o nome Você tá me filmando não, né? Sim O que é isso? É uma câmera Passando um vídeo ali pra outros casais que entraram Tranquilo Aponta isso pra lá, cara Vai machucar Não, não Pra o pessoal te ver Ah, bom Se tiver melhor Pessoal Aqui é o parque Não dá pra gente falar muito alto Porque o objetivo É que seja feito em silêncio As pedras não falam Mas De uma outra maneira elas falam contigo É Mais ou menos isso aí Entendeu? Então Vou mostrar pra vocês o ponto do parque aqui Ele é bem grandinho E como sempre Muito organizado Muito bonito Então tem várias esculturas De animais aqui Espalhadas Alguns animais nativos aqui do sul Muita água Eles mostram ali também Como que foi Como que é produzido Como que foi feito A colonização germânica Ou no popular Alemão Então Bem legalzinho o parque Vamos lá Vamos lá. Vamos lá embaixo, botar uma fotinho fica bonito, né? Né? Uhum. Simplesmente lindo, viu? 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 Não é meu cabelo, hein? E o pé levantado é a marca registrada dela, né? Seu pé, pode ser, hein? Foi, foi. Tô colocando umas duas, três em cada vez. Tá engraçado em lado. Tá. Tudo bem? A dona, calma, tô em perfeita. Tem que jogar muito aí. Vai, vai, vai estra eu, hein? Tá glad, hein? Vai uоде de quem? A cor. Tô colocando uma cadeia. Tô colocando uma cadeia. Tô colocando um banho pra você. Tô colocando uma cadeia. Tô colocando um banho pra você. Tô colocando um banho pra você. Tô colocando um banho pra você. Você pode achar que eu tentei a canta. Obrigadão Pronto, o último ponto agora Parar aí para pousar Tá descansado Certo então pessoal, olha só Vamos encerrando por aqui o vídeo Vocês acompanharam um pouco aí do passeio em Nova Petrópolis Alguns pontos que a gente Colocou no roteiro aí Então, muito obrigado Pra quem esteve até aí Vamos ver, fazer esse teste aí Eu peço pra vocês, deixa no comentário aí como é que foi O que que faltou O que que foi de bom As críticas, os elogios são sempre bom Bem-vindas, ok? Vou fazer o teste com essa câmera Fazendo o teste com as duas câmeras aqui Vamos ver qual que vai ficar melhor Pra gente tentar melhorar um pouco mais O canal aí, a cada dia mais Tá certo? Não te esquece, não te esquece Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Não te custa nada, é bem rapidinho Só clica ali ó, se inscreve Deixa aquele like maroto E vamos que vamos, beleza? Amanhã tem passeio Aqui em Gramado Fazer um city tour com elas novamente Depois tem passeio em Caxias do Sul E levar elas de volta pro aeroporto Praticamente foi fechada a semana toda com elas Ok? Beleza? Obrigado, até mais Fui, valeu, tchau! Tchau, tchau! Tchau!